Eu convidei, quando convidei o João Carrilho, ele teve esta ideia de fazer com que o Jorge fizesse parte do espetáculo, de alguma forma, para além de todas as canções que são dele, que ele pudesse também fazer parte do espetáculo de uma forma mais interativa. E então o João lembrou-se de filmar o Jorge em casa dele, a tocar esta canção que eu vou cantar com ele. E eu tenho que lhe agradecer. Jorge, agradeço-lhe. Muito obrigada, porque este é um momento especial desta noite e é muito bom cantar contigo. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso O clavar já deu o que tinha a dar Quem ganhou, ganhou E usou-se disso Quem perdeu há de ter Mais cartas para dar Enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à batota Chega aonde tu quiseres Mas goza bem a tua rota Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos Por tudo o que usamos O sistema é antigo E não poupa ninguém Somos todos cravos Do que precisamos Repus as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar 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 A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver ventos e mar